. 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 Sobretudo porque eu sei que o Presidente é engenheiro florestal. Talvez porque eu ouvi que o Presidente é um engenheiro florestal. Ele pode participar com muita força na discussão sobre estas climáticas. Então você pode participar muito fortes na questões de agência. E a economia. Eu posso dizer, Presidente, que a brasileira é um engenheiro. E o governo de Força. E o governo de Força. ...forrestry resumos. ...this is a great value so that we can reach for climate. ...and demand from a rich country.